Já Ou se tem por alguém Só sei que eu sou sofreio Vivendo longe do meu bem Só sei que eu sou sofreio Vivendo longe do meu bem Eu quero dizer que eu sou Quisera que ela soubesse Da mágoa, tristeza e paixão Que está morando agora Dentro do meu coração Tá sozinha Você tem por alguém Só sei que eu sou sofreio Vivendo longe do meu bem Só sei que eu sou sofreio Vivendo longe do meu bem Longe do meu bem Vivendo longe do meu bem Vivendo longe do meu bem Meu Deus que eu te peço Meu Deus que eu te peço ao tempo Vivendo longe do meu bem Vivendo longe do meu bem Vem lá Vem lá Vem lá